Da minha varanda, bem longe, eu olho as pessoas passarem São tantos desenganos, tanta alegria que trazem em cada coração Meu jeito aqui, pela vidraça, não vejo quase nada Da salvação, percorro o meu mundo E vejo tantas coisas que eu fiz inúteis Mas eu estou a sobreviver nesse mundo E só Deus sabe o quanto dói no coração de quem viu Tantas marmotas cometidas por pessoas incrédulas A traição faz com que as pessoas enloqueçam Perdem a cabeça E querem a salvação E as pessoas querem sempre a salvação Eu aqui, pela vidraça, olho as pessoas que passam Passo as dores, amores, dentro de cada coração Sempre assim Eu ando E eu fico aqui olhando as pessoas que passam pelas graças Estas Wild Virgés Estásando as�리ases Estásando a praia Em momentos más Sua Estásando as